A Sasha já deve ter sido essa pessoa em algum momento, sim, sou filho da Xuxa, tá? Não, ela fazia assim, quando ela era pequenininha, as crianças me agarravam na minha perna e ela, eu falando aqui no microfone e tal, no programa, quando eu olhava pra baixo, vinha ela cutucava a criança, cadê sua mãe? Essa é minha, procura a sua. Ela falava, hum, muito bonitinho. Tá, chamelegrão. Ela falava, ai, Rafa, muito bonitinho. E ela, às vezes, ela era menor até do que a criança, ela ficava... Ela falava, criança, neném, menina, menino. Ela falava, cadê sua mamãe? Porque essa é minha, cadê a sua? Procura a sua. Ela ficava com a mãozinha assim, eu ficava vendo aquilo, falava, gente, falo, não falo, falo, não falo. Pra ela, na cabecinha dela, ela não entendia as pessoas me agarrando. Ela voltava em casa, ela falava, por que eles escreviam teu nome na bochecha? E aí eu falava, ah, Sasha, é uma demonstração de carinho. Aí ela ficava com o Xuxa andando em casa também. Ai, meu Deus. Isso em qualquer lugar do mundo, né? Existe um lugar no mundo que você foi, você fala, gente, aqui ninguém me reconheceu. Não tem. Eu tava na Tailândia uma vez. Ah, não. Ah, lá, não. Você foi pra Tailândia? É, tava eu, a Sasha e uma amiguinha dela. E aí, a gente tava num riozinho, não sei se você sabe, em Tailândia é incrível. Você pega um barquinho, você pode fazer compra de um lado ou do outro, ou comer de um lado ou do outro, dentro do seu barco. Você vai pra cá e pra lá. Aí tinha um argentino gritando, Xuxa, Rúbia, Xuxa. E a pessoa que tava com a gente falava assim, olha, são seus parentes? Olha, sou parente. Aí eu falava, não, não é parente. Nem olha, nem olha. Xuxa aqui, ó. Não é nada meu, não. Nem olha, não, tá? Vamos, vamos, vamos. Rúbia, Xuxa! Viva! E o cara da gôndola aqui, ó. É, mas são vários lugares, assim. Já fui, por exemplo, na Maldivas uma vez. E todo mundo sabe que eu pego sol sem a parte de cima, né? Então eu fico dentro da minha casa, eu faço top less, mas eu... Eu sabia. É, mas... Na Maldiva você tava... Então, eu quero dizer... Os fãs sabem, isso que eu quis dizer. As pessoas que são realmente meu público, que me seguem, sabem que eu fui sempre desencanada com isso, minha família toda. Desde muito pequenininha, eu nunca usei. Aí eu vou... Na minha casa, obviamente, eu fico. Eu fico em lugares muito desertos, procuro, assim. Pô, fui na Maldiva, tinha gente fazendo top less. Pronto. Pronto, a praia pode, eu vou fazer. E era praia com família, com criança e tal. Na hora que eu tava eu lá, a mãe... Mira, Xuxa! Aí a menininha... E eu falei, e agora, o que eu faço? Tapa o peito, levanta... Ai, meu Deus! Falei, o que eu vou fazer? Então, tem situações assim... Outra que eu vou te contar. Conta. Um sex shop. Ah! A pessoa podia, pelo menos, disfarçar. O que ela fez? Então, eu entrei... Na realidade, eu entrei numa loja que não era sex shop. Ele vende várias coisas, sabe? De creme, coisa de cabelo e tal. E aí eu vi um negócio assim, proibido, a menores de 18 anos. Eu falei, pô, por que será? Abri, quando eu vi... Bom mundo. Tudo, tamanho, de todos, cores e tal. Aí eu peguei e fiquei olhando, né? Falei, nossa, tão real, parece de verdade. Tinha um buraquinho, comecei a tocar, daqui a pouquinho eu senti assim uma mão. Aí eu falei... Eu olhei assim pra trás, um... Pô, lhe daram-me teu autógrafo? Aí eu... Com o pau na mão. E se eu faço... Meu filho! Acabou agora. Aí eu pensei, aí eu pensei, bota o pau lá, não bota o pau, bota o pau, bota o pau, bota o pau. Fiquei com o pau na mão. Falei, vou parecer que é uma coisa natural, né? Se eu botasse, eu vejo... Não, essa foto existe, você tá segurando o pau. Não, não. Aí o cara me deu um negócio pra autografar e eu botei em cima do pau. Aí dei autógrafo pro cara, o cara falou, pô, sacaram na foto? Eu falei, aqui não. Aqui não. E aí, aí eu falei, ele falou, tá bom. E ele trabalhava na loja, tanto é que quando eu fui pagar, ele falou, não pegaste? Não pegaste? Aí eu peguei, mas eu não tô levando. Não vou comprar, não. Porque eu não sabia nem quem falar. E é sempre espanhol, o mesmo cara que tava na Tailândia, será? Não. Você tava contigo na Tailândia? Tô no lugar. Tchucha. E aí você teve muitos momentos de se disfarçar mesmo. É, eu boto. Mas eu boto a peruca, as pessoas falam, olha a Xuxa disfarçada. Gente, isso é um absurdo. Olha a Xuxa disfarçada. Eu fui num motel com o Jújo, tava de boné e eu tava de peruca. E aí, na hora de eu passar, o cara fez, tudo bem? Ah, sorrisinho chato, né? Não, e eu tava de máscara na época do... Gente, para com isso! Máscara e coisa, não tem jeito. Uma vez...